O presidente Bolsonaro deve deixar o país até sexta-feira e ele deve se reunir hoje ou amanhã com apoiadores para a despedida. Num dos últimos atos, o presidente Bolsonaro nomeou para o comando do Exército o general indicado por Lula para a nova gestão. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. O general Júlio César de Arruda deixa a chefia do Departamento de Engenharia e Construção e assume o comando do Exército em cerimônia oficial nesta sexta-feira. A antecipação da mudança no comando da Força foi acertada entre a equipe de transição e o atual governo. Arruda, de 63 anos, assume o posto ainda de forma interina até a sua nomeação definitiva, que será dada por Lula quando presidente. O futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também já havia antecipado os nomes dos novos comandantes da aeronáutica e da marinha que devem assumir a partir da semana que vem. Com a mudança, a equipe de transição espera ter maior controle e agilidade das medidas de desmonte dos acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis das Forças Armadas pelo país.